E aí, filhão? Acho que a gente tava precisando conversar, né? É que eu tô... Enfim, eu tô estudando pro vestibular, amanhã é a prova. Tem como conversar depois? Mas eu pensei que você tivesse desistido do vestibular, meu filho. Eu tinha, pai, mas... Bom, o Antônio me convenceu a fazer uma faculdade, sabe? Eu queria mesmo só trabalhar com música, não queria estudar, não. Mas ele me mostrou que a faculdade vai ser importante, até pra minha carreira mesmo, sabe? Sim. Então você ouviu o conselho do Antônio. E quando eu te disse que era importante pra você fazer uma faculdade, você não quis me ouvir. É, pai, acontece que você queria que eu fizesse uma faculdade, tipo, de engenharia civil, que é o que eu não quero, sabe? Ele me mostrou que... Ele me incentivou, na verdade, a fazer uma coisa que eu quero, que é música, entendeu a diferença? Não, filha, eu não entendi o que aconteceu com a... Pai, eu preciso estudar, se você me dá licença. A gente não devia ter feito isso. Ué, por que, Maria Cláudia? Você acha que eu mandei mal? Não, não, não tem nada a ver. Assim, você é um fofo, Rodrigo. Mas acontece que o Alê é meu namorado, sabe? E ele é um cara super do bem, super bacana, ele jamais faria uma coisa dessas comigo, entendeu? Tô me sentindo muito culpada. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter traído o Alê. É, olha, eu também tô mal, viu? Eu tô mal. Eu fui mal furar o olho, né, cara? É, mas eu que agi por impulso, sabe? Na hora eu não pensei em nada. E o Alê não merecia isso, o cara não merecia. Não, mas, sabe, eu também tinha que segurar a onda, não dá pra ficar fazendo isso não, né? É, mas a culpa foi toda minha. Eu acho que o melhor que a gente tem que fazer agora é esquecer essa história, pode ser? Bom, tá, fica tranquilo, olha, eu já esqueci. Tinha certeza que o Bernardo e a Clarinha não iam querer vir com a gente. A gente fez essa viagem arriscada à toa, César. Mas eu tava morrendo de saudade dos nossos filhos, eu tinha que tentar levá-los conosco mais uma vez. Pois é, mas eles não vão vir com a gente. Ou você tem alguma dúvida disso? Que situação. O que a gente fez com as nossas vidas, Paulo Roberto, com a nossa família, meu Deus. Suíça. O que tá feito, tá feito, meu amor. Não adianta chorar só pro ver te derramando. Agora o que a gente precisa é sair imediatamente do Brasil, porque eles podem nos prender a qualquer momento, meu amor. Será que a gente vai conseguir viver longe dos nossos filhos? Olha, vamos fazer uma coisa. Quando a gente vem indo embora, a gente tenta convencê-los mais uma vez. Quem sabe eles vendo a gente indo embora, eles não mudam de ideia, né? Deus te ouça, Paulo Roberto. Deus te ouça. Vamos preparar tudo, então? Maria Cláudia? Rodrigo? O que vocês hoje estão fazendo lá em cima? Meus filhos, nós não temos mais tempo. A gente tem que ir. Eu queria tanto que vocês fossem com a gente. Olha, nós temos documentos falsos pra todo mundo. Vai dar tudo certo, vamos? Usem esses documentos pra vocês. Eu já disse que eu tô fora. Você, Clarinha. Vem com a gente. Se o Bernardo não for, eu também não vou. Clarinha. Clarinha, eu já disse. O Bernardo, ele é adulto. Ele tem condições de decidir por si mesmo. Mas você é menor. Você vem com a gente. Eu não vou. Você vem com a gente, Clarinha. Eu não vou. Se vocês me obrigarem, eu juro que eu vou dar um escândalo naquele aeroporto. Eu vou berrar pros policiais verem que vocês estão me sequestrando. E aí vocês vão ser presos. Mas eu não vou viajar. Eu não vou. Pai, mãe, vocês não estão vendo? Não adianta insistir. A gente não vai. Se vocês quiserem, vão vocês sozinhos de novo. O Cisseu fez de tudo pra manter a nossa família unida. Mas não deu certo. Olha, eu só quero que vocês saibam de uma coisa. Eu amo muito vocês dois. Vambora, Cissa. Vão. Eu não vou, Paulo Roberto. Eu não consigo ficar longe dos meus filhos. Vai você. Eu não vou.